Fala galera, Bruno Gameplay aqui com mais uma Gameplay, mais um episódio de The Region galera Primeira vez no canal, gostar de todo o meu conteúdo que eu trago no canal Se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? E pra quem assistiu no canal, muito obrigado pra quem assistiu no canal Sempre me ajudando tudo que eu faço no canal e tudo de novo no canal Bom galera, no meu episódio anterior a gente enfrentou o Eredin, o mestre da caçada selvagem E conseguimos derrotá-lo, só que descobrimos também, teve uma grande descoberta de Avalar Avalar que traiu o Gerard, e vamos ver o que vai acontecer nesse episódio de hoje agora Beleza? Não é inscrito no canal, se inscreva no canal e vamos pra mais um episódio de The Region galera O rei da caçada selvagem foi derrotado Quanto a Ciri e seu dom extraordinário, sua história estava longe de terminar As feiticeiras ajudaram o bruxo a determinar o paradeiro de Ciri e de Avalar Estavam em algum lugar de onde vive Geralt e Jennifer partiram juntos para buscá-los Fala galera, chegamos aqui, beleza? Bom galera, Eredin está morto e Avalar, a gente descobrimos que ele meio traiu a gente E vamos descobrir o que está acontecendo Por causa que a gente confiou tanto em Avalar Bom, ele está aqui em cima, nesse castelo aqui com o Ciri E vamos lá, vamos descobrir lá Bom, vamos subir lá e vamos ver isso aí Bom, nem vou cortar galera, porque o caçado está tão perto aqui Vamos andando aqui Vamos chegar lá, no castelo lá Estou vendo que está tendo alguma coisa ali, né? Estou vendo que está tendo um portal ali, parece Vamos ver ali Ó a Avalar ali galera Xerox Que pena Fiquei torcendo para você não testemunhar isso Cadê a Ciri? Aqui perto Olha só Cale a boca Já ouvi merda o suficiente de você Saque sua arma e vamos acabar com isso Vixe, caramba, será que eu vou enfrentar? Vou enfrentar ele, hein? Não vou cair nessa Acha que vou cair nessa? Sem chance, você está errado Já confiei em você uma vez Não cometerei o mesmo erro outra vez Não sou seu inimigo Estou apenas ajudando Ciri Não acredito em você Não posso Não depois de tudo o que aconteceu Você acredita em mim? O Avalar que está falando a verdade Pedi para ele me ajudar a abrir a torre Porque vou entrar nela Ah, vamos lá Por que você faria isso E não pensou em me avisar Vamos lá E você não achou que valia a pena me dizer Me avisar sobre seus planos Sinto muito Eu sei, eu devia ter falado Mas fiquei com medo de você não entender Parece que estou falando com a Jennifer Bem, bora comigo, por favor Eu vou, Gerard Assim que voltar, Dator Se eu voltar Por que você faria isso? A Caçada Selvagem foi derrotada Mas a Geada Branca não foi As profecias são verdadeiras Vi mundos assolados pelo gelo Sei o que te espera Apenas o sangue ancestral Pode impedir a Geada Branca Só eu posso impedi-la Ah, vamos lá Não me importa Vamos Você não tem o que fazer Tá, Avalar colocou a besteira na sua cabeça Avalar que te deixou confusa Com as suas fábulas de vidente Você está errado A Geada Branca está mesmo vindo Mundos serão congelados Um após o outro E toda a vida será extinta A Avalar que me deu uma escolha Eu tomei a decisão Devo detê-la Ei, cara, ela vai entrar O que você saberia sobre salvar o mundo, bobo? Você é apenas um bruxo Esta é a minha história, não a sua Deve me deixar terminar de contá-la Não faça isso comigo, por favor Não faça isso comigo, por favor Agora não Eita, galera A galera vai entrar A gente tem que tomar uma decisão rápida Eu escolhi uma decisão ali Aleatória Não faça isso comigo, por favor Olha que legal galera, tipo lembranças dela com o Jared. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como vocês viram aí, a Siri, não sei o que aconteceu com ela, né? Mas vamos acompanhar o cara aqui, né? O camareiro. Bom, conhecendo esse castelo aqui, eu sei de quem que é já. Eu já vim aqui algumas vezes já, é... conversar com ele, né? Olha o imperador isso aqui. Realmente é ele mesmo. Fale. Você conhece a profecia? Siri tentou impedi-la. Ela conseguiu, mas pagou o preço definitivo. Onde está o corpo? Duvido que seja encontrado algum dia. Quem mais sabe? Avalak. Um sábio elfo. Mas duvido que você o encontre também. E Jennifer? Ela decidiu ficar no norte. Contanto que você não se oponha. Não me oponho. E tu? Bom, vamos lá. Não é da sua conta? Eu tenho trabalho, pois guerra a fazer. Beleza, vamos escolher essa opção aqui. Não há muito trabalho para bruxos depois de uma guerra. Vou viajar para o leste, talvez para o norte. Cirila disse. Ela pediu para que tu transmitisses alguma coisa? Bom, vamos lá. Lamentou. Não poder dizer adeus. Você não foi um bom pai. Tá bom. Vamos escolher esse aqui, vai. Ela lamentou não ter tido uma chance de dizer adeus. Ela realmente te disse isso? Mesmo? Não precisou. Ela queria fazer as pazes. Eu sei disso. Se não houver mais nada... Sim, ah, mas podes ir. Bruxo. Não desejo vê-lo. Nunca mais. Precisa de uma ajuda com sua carroça? Ah, não. Não é exatamente nossa. Tá mais para um veículo capturado. Pode-se dizer que é um sato. Devem ter abandonado na pressa. Para onde, eu não sei. Seria uma pena se os retanianos o pegassem e pillassem. Mudanças estão por vir. Acabamos nos acostumando. Sem os cavaleiros negros, os caçadores de bruxas vão chegar. Mas a vida continua. Temos que aproveitar o dia. Isso é verdade. Então vamos trabalhar antes que anoiteça. Bom, vamos lá. Ah, tenho certeza de que não precisa de ajuda. Preciso vir até mais. Tá bom, vamos lá. Hora de ir embora. Boa sorte para vocês. Para onde está indo? Instalagem mais próxima, pelo que parece. É. Preciso encontrar alguém primeiro. No antigo acampamento dos Nilfgaardianos. Se cuidem. Bom, galera. Ainda não acredito, né? Que a Yen... A Yen... A Yenfer... Não. A Ciri, né? Ela morreu, né? Vamos terminar essa missão aqui, né? Vamos nessa! Vamos lá conversar com esse... Vamos nas ruínas, né? Bom, galera. Estamos chegando aqui. Está bem pertinho aqui, ó. Nossa, tá... Olha isso, cara. Que paisagem é essa? Uma floresta bem diferente do que eu já vi, né? No mapa aqui do... Deste jogo aqui. Bem pertinho aqui, tá? 70 metros, né? De mim aqui. Vamos lá. Vou conversar com alguém ali, né? Não sei quem é. Opa. Sem querer eu desci aqui, vamos lá. Mestre Hort. Provavelmente ficou pra trás. Tá atrasado. Soldados. Bloqueando as estradas, eu sei. Não importa. Tá com ela. Como combinado. Lâmina de 97 centímetros, peso um pouco abaixo de um quilo, núcleos de aço de siderita laminada em prata, glifos e runas por toda a extensão da lâmina e no punho. Linda. Já estou nesse negócio há três décadas. Só os melhores espadachinhos têm moeda para pagar pelos meus produtos. Quando eu digo que nenhum bruxo tem, ou até mesmo já teve uma arma melhor, você pode acreditar em mim. Sua reputação te precede, mestre Hort. Nunca duvidei de você. A inscrição. Como você pediu. Beleza. É, vamos lá. Zirael. Caraca, velho. E agora? O raio que corta a escuridão. O Zirael. Vamos, Zirael. Zirael. Andorinha. Runas de fala ancestral clássicas. Sem estilo. Simples e precisas. Posso. É sua. Se quiser testar. Fiz meus lacaios prepararem um boneco de treino. Aham. Seu pagamento. Somente joias, como pedido. Se estiver de olho em trabalho, eu soube que o Estrig está espreitando a floresta de Maribor. Obrigado. Preciso passar na taverna primeiro, mas depois, quem sabe? Boa sorte no caminho, bruxo. Bom, é... O Carpeado tá lá embaixo. Vamos lá pegar o meu cavalo. A gente vamos pra missão lá, né, galera? Bom, ele tá bem aqui. Tá bem aqui. Cadê? Ah, ele ali, ó. Cadê o Carpeado, cara? Ah, ele tá bem aqui, ó. Tá bem escondido aqui, mano. Beleza, galera, gente. Opa! Bom, tá 500 metros da gente aqui. A gente vamos lá fazer essa missão aí, né? Bom, esse local é bem conhecido, cara. Já vim aqui bem no... Foi um dos primeiros episódios que eu fiz aqui. Eu já vim aqui. Bom, galera, estamos chegando bem pertinho aqui da taverna, né? Que bom ver o que vai acontecer aqui. O que vai acontecer em abrigo para, ou que de outra forma auxiliarem, estes tipos serão procurados e serão procurados pela vontade. Uh! Uh! Caraca, ela não morreu. Ela não morreu, cara. Ele acreditou em você? Eu não faço ideia. Caraca, eu achei que ela morreu, galera. Não morreu. Nossa, que toque. Não vai pagar muito, mas acho que vale o trabalho. Andou ocupada. É sua. A espada de um bruxo. Andorinha. Oh! Linda. Posso? Aqui não. Você terá muitas oportunidades em breve com contratos de bruxo. Vamos tentar, então. É isso aí, galera. Ciri virou um Witcher, né? Nossa, esse final foi toque. Só os defeitos. Era cruel e impetuoso. E tinha uma missão patológica. Mas ele era um gênio tático. E isso é inegável. Comandando forças muito inferiores que as de seus inimigos, ele derrotou facilmente o invasor do sul. A águia de Redania pôs todo o norte sob sua proteção, incluindo Novegrade. Com a vitória na guerra contra Nilfgaard, Radovid considerou essa hora ideal para sua caça às bruxas. Como já aconteceram em Novegrade, as piras queimavam em Teméria e Edirne terras libertadas pelo monarca da Redania. A fim de uma renovação moral, herbalistas, curandeiros, não humanos, todos supostamente hereges, foram assassinados. Para muitos, a liberdade sob o cetro de Radovid foi mais trágica do que a servidão perante o outro. Contanto que os exércitos obtivessem vitória após vitória, os súditos de Emir permaneceriam absolutamente obedientes. Quando uma série de derrotas humilhantes acabou com sua fama de ser infalível, a oposição clandestina até o momento o atacou. Os súditos do imperador que haviam dançado sobre os túmulos dos seus inimigos agora o enterravam. Enquanto o continente sangrava mergulhado na guerra, Skellig florescia sob o reinado esclarecido de Ceres. Ao contrário de seus predecessores, a jovem rainha não atacou e criou terras estrangeiras, concentrando-se no seu povo e cuidando de suas terras. A nação Iria prosperou enormemente, mas suas antigas presas perderam a ferocidade. Cirilla Fiona Ellen Hiannon, herdeira do trono de Nilfgaard, escolheu viver como uma bruxa no caminho. Geralt lhe ensinou tudo o que ele sabia, toda a habilidade que possuía até que cada um seguiu seu rumo. Logo, rumores dos feitos do bruxo de cabelos cinzentos, havia se espalhado pelas terras de Aruga até as montanhas de Kovir. Enquanto os monarcas moviam fronteiras e populações, o bruxo e Jennifer recolheram-se a uma vida calma e tranquila longe da política. Eles tomavam café bem depois do meio-dia, frequentemente na cama, e passavam os dias em passeios, preguiçosos e longas conversas. Chato, você diz? Talvez. Mas ambos queriam isso mais do que qualquer outra coisa. E é isso aí galera, terminamos aí a saga de The Witcher, né? Nossa, eu não esperava esse final aí que a City virasse uma Witcher, né? Não esperava isso quando é um bom final. Mas é isso aí galera, é um jogaço aí, gostei muito de jogar The Witcher, foi um jogo muito bom mesmo aí. Cara, é muito bom mesmo, só tenho que falar isso, cara. Tem as DLCs aí que vamos ver se a gente vamos trazer pro canal também aí, mais pra frente aí, cara. Mas é isso aí galera, se você gostou de tudo aí que eu faço no canal, aí gostou desse episódio, tem a série completa de Witcher aí, mano, assistam aí, que tá muito top. E é isso aí galera, termina mais uma série aí do canal, é The Witcher, né? Até a próxima, valeu, fui! Até a próxima, valeu, fui! Tchau, valeu, fui! Tchau, valeu, fui!